Yeah, 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 okay Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele De novo, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Mas, cê tenta arrumir com a capaz Sabe, meu parceiro, que você não é sagaz Cê pode tentar, cê pode até vir aqui e rimar Mas, cê sabe que disso você nunca foi capaz Eu falei duas vezes, repito de novo Vou ter que bater nesse cara frente do povo Mas, eu tô suave, esse é o proceder Ele é santista, vai jogar na série B Mas, eu também sou, essa que é a parada Sabe, meu parceiro, que eu chego na base e nunca dou mancada Cê pode tentar fazer sua, sua flousada Tentar rimar comigo e não arruma nada Esse é o Bruninho, só que infelizmente você é vagabundo Mano, igual o Santos, acreditado até o último minuto 4% de oportunidade que deram pra nós perante essa rima Mas, quando você tá batendo de frente O Jota chega e te executa pra cima Você acha que vai mandar bem porque você é inteligente Mas, você quer falar da vila logo comigo que o Santos tá presente O Santos vai tá comigo independente de tudo que você dizer Você quer falar pra mim que eu não sou suficiente nesse RAP Vai se fuder, sabe por quê? Eu te bato em cima da batida Se não for suficiente, quando tiver mais no coração eu boto toda batida Caralho Só isso de barulho pro primeiro round, minha rapaziada Tô louco Tô pensando que é fácil, filho Aê, no amor de vocês, vocês ouviram o primeiro round E vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, barulho pra guacha Quem pensa diferente e gostaria de fazer barulho para a Jota Fazer barulho Um a zero, o Jota terminou, volta DJ Quando você quiser, aperte a cabeça Aça Em geral, eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do gome Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do gome Me desculpa, mas eu sou vacilão Vou amassar esse cara nesse rap Eu vou ter que conhecer o perdão Dando a coroa por ter que matar mais um irmão Mas tá tranquilo que eu sigo de evolução Eu vou tranquilo e calmo Acelerando na batida Mostrando que o hip hop com certeza vai salvar vidas Porque eu tô pico e o urso grizzly Quando você acha que ele tá mostrando Ele enxerga e tá no teu peito Pico e o jacaré Te mordendo a todo custo Viu a bolsa de madame Vai virar empulho Vagabundo, cê tá de brincadeira Cê vai vir rasquejando Eu vou pisar e vou ensinar como que chega Por isso grizzly, esse é o fardo Então calma, porque nessa porra de urso Eu só sou o pardo Essa é a parada, meu pai, cê é um camurso Cê pode tentar rimar, mas é braço de urso Eu sei como é Cê fica no pé Por isso que vem mandando essas vidas Cê quer falar de curva, só que cê falou de acelerar Essa curva que pede chegar na vida Entendeu como é meu parceiro Sabe, meu amigo, sua visão pra mim é que ela foi turva Infelizmente, eu não uso camurça Pode acelerar e torcer na sua curva Terceiro! 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 Terceiro indecisivo, não de bate e volta Baixa na voz DJ E aí, rapaziada, por favor, levanta a mão, é certo? A gente põe a cena em final, mano E aí, geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as meninas, que te salatrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as meninas, que te salatrão Vem na conta as gemas de três, dois, um Vem lá Que pedir para geral, levanta a mão Chego com a informação Sabe o meu passo a que sempre quando eu tô na voz Eu sempre sigo no tom Essa é a parada, meu mano Por isso que eu passo o refrão Geral levanta a mão O JK sem geral levanta no caixão Sabe como é que é Sabe o meu passo aqui é Sabe que agora cê berra Infelizmente seu ciclo na frente Cê tá ligado para embaixo da terra Pois eu vou fazendo isso Cê tá ligado mano Seu ciclo se encerra Daqui a pouco no teu caixão Com a sua goba Cê vai começar a cometer Cê vem, cê vem de HK Enquanto eu troubei de faquinha Vou ter que te ensinar Como que faço um rap Que é em cima da linha Você falou que eu vou pra baixo dessa terra Pra mim você não me erra Vou com a faquinha se eu tiver que morrer Esse é o preço da minha guerra Não tem problema Essa é a cruz que eu carrego Cê não sabe como que é viver isso Mas não te bater em mostrar Que hip hop é compromisso Eu vivo isso, eu sou mais isso E não adianta cê não percebeu Enquanto eu tiver batido E tiver uma radinha Com certeza o J sou eu Cê pode falar Que eu vim de arma pra essa guerra Infelizmente comigo agora Seu ciclo se encerra Mas desculpa, tem que te falar Vou ter que te explicar Não vim armado com arma Isso aqui é bomba A la rua que vai Eu vim armado sim E hoje cê treme na base Eu vim armado com pantilane E com rima Eu vim armado com as frases Eu não sei se você perda Você até me detesta Por isso que eu faço B Você achou que eu tô de brincadeira Na sua testa Eu já escrevi um X Não escreveu X Tá ligado mano que você não é lá fora Porque filho em frente quer rimar comigo Gosta deprimente Cê tá ligado que você nunca aprimora Mas a sua vida eu mando Hoje cê vai embora Cê veio armado de rima Eu sou uma boba nova que estoura Mas pude que essa mina tá carregada com dinheiro Mas você vai achar que cê faz a rima Cê nem é pistaleiro Mas tá tranquilo Sabe que agora Por isso que você toma bocada Você veio com seus dias Só que eu tô com o mapa do tesouro Agora é a hora Eu pensei que cês não tinham ouvido a batalha Porque ninguém tava gritando Puta demora Teve um delay Tá aparecendo a live do Instagram ali Família Terceiro indecisivo round Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês entenderam como é que funciona Certo? Vamos votar direitinho Votou pra um Não vota pro outro Pela ordem de rima Barulho para Guaxá Barulho para Jota Por vocês é 2 a 1